Ok, estamos deslizados! Todos nós estamos preocupados com você. Não é isso... Soura? Onde está Jack? E Teodoma? Eu tenho medo que você tenha perdido algumas coisas enquanto você está indo. Jack... Ele... Ele foi derrotado por Cutler Beckett. Sim. E Beckett comandante Davy Jones e os Fluminados. O que você acha que nós poderíamos derrotá-los se liberar Calypso, a goada do mar, que realmente era Teodoma, abençado em forma humana. Mas não funcionou. Eu, uma goada de goada, Calypso B. Então, o que agora? Nada. A nossa última esperança nos engança. Usa essa chave para me libertar, Soura. E você tem a minha promessa mais certa. All the power and the sea you ever wish for, be yours. Então, Teodoma foi Calypso. Ela é a pessoa que nos ajudou. E você sabe o que? Eu acho que ela pode apenas nos ajudar novamente. Você não pode desistir agora. Nós podemos todos lutar. Eu disse isso. Não me compre as minhas expressões. Você conseguiu? Às vezes, ela só vai em uma ear e vai em uma outra. Espera. É verdade? Sim. Sim. Não é terminado. Tem ainda esperança para nós. Você ouve para mim. Ouve! Os irmãos ainda estão olhando para nós, para a Black Pearl, para dirigir. E eles vão ver os líderes e a liberdade! Nos inimigos vão ver o flash de nossos canons e ouvir o ring de nossos esforços, e eles vão ver o coragem de nossos corpos, como nós succedemos e eles falam. Senhoras e senhores, coisem os corpos! Hoist os corpos! Hoist os corpos! Hooray! Aaaaaaah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Você está perdido? Os prisiones não se perdoem no deck. A sua estaciona está na briga! Nós estamos aqui! Tivemos de turno. Talvez. Só um pouco mais de magas para se juntar com a minha cruz! Não é por nada não, mas... Comparado a todos os últimos bosses que eu já enfrentei nesse jogo, você é o menor deles, David Jones. Eu sinto ele informar, então... Talvez as coisas não sejam mais tão emocionantes quanto aquele tentáculo você... Caraca, a gente está dando uma surra nele aqui. Calma lá. Pera, ele teleportou. Isso foi roubado. Mas tudo bem. Se esse for o máximo que você consegue, porque até agora está bem fácil. Embora você tenha bastante defesa, eu tirei dois combos inteiros só agora que eu consegui tirar uma barra de uma pessoa. É legal. Você tem o meu respeito. Você tem bastante defesa. Mas... Não vai durar muito tempo de qualquer jeito. Eu tenho bastante dano também. E... Se o máximo que você consegue é ficar teleportando de um lado por outro, eu sinto ele informar. Mas isso não vai durar muito mais tempo nessa batalha. Eu só tenho que dar o máximo de dano possível em você enquanto eu posso. Porque eu estou no momento perfeito aqui. Pronto para usar o Never Fear com o Jack Sparrow também. Assim que eu terminar esse meu combo em você, eu quero mesmo, na verdade, é conseguir o máximo de dano possível com a minha forma da Keyblade, a terceira forma. Antes de usar o Never Fear. Então, eu tenho 25 segundos para isso. E tenho o Blizzard Blades. Essa é a hora. Terceira forma da minha Keyblade da Frozen. Pouco estranho falar Keyblade da Frozen, mas tudo bem. Como é isso? David Jones. Cara, você foi um grande... Um grande vilão em Piratas do Caribe. E... É... Chuto dizer que você vai voltar, eu não sei, mas... Cara, eu estou tão ansioso para Piratas do Caribe 6. Eu espero que esse filme vingue, na verdade. Deve faltar uns dois anos para ele ser... Ah... O quê? Eu não tinha dado um jeito nesses tentáculos. Ai, ok, tudo bem. Pelo menos isso torna a batalha um pouco menos monótona e fácil. Vamos lá. Eu acho que eu acabei com eles. Não, eu não acabei com eles. Tudo bem. Só preciso atacar eles, eles não vão me atacar de volta. É fácil assim? Ok, eu já... Lutei contra várias ilaões em toda a minha vida. Então, isso não é nenhum problema para mim. Vamos só continuar... Tentando cortar eles... Oh shit! Ok, agora você passou dois limites. Eu fiquei com a Rage Form, então... É hora de você temer um pouco. Larga o Donald, cara! Coitado dele, véi! Beleza, largou. E agora? Toma isso! Seria uma boa se eu tivesse dando o dano da Rage Form no... David Jones. Eu sinto que eu tô perdendo o dano aqui fazendo isso, mas tudo bem. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tenho ainda o Risk Charge. Eu tenho bastante tempo. Metade do meu tempo da Rage Form ainda dá para gastar tudo nele. Se ele não ficar fugindo, é claro! Droga! Se ele ficar fugindo assim o tempo inteiro vai ser muito difícil. Calma lá! Vamos lá, Sora! Só mais um pouco e eu consigo aproveitar bastante o Risk Charge. Valeu, Donald! Eu já tenho o Finish. Eu vou aguardar para o último segundo possível. E agora sim! Toma isso, David Jones! Cara, a Rage Form é de longe a melhor coisa que esse jogo já fez depois do Flow Motion. Eu não posso me esquecer disso. Vamos lá! Claro que não é exclusivo de Kingdom Hearts 3, a Rage Form, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não é? Eu espero que sim. Toma isso, cara! Nossa, o David Jones tá tomando uma surra para nós! Personagens da Disney. Tá legal, talvez o Sora não conte mais. Vocês entenderam também. Eu tenho que explicar tudo, senão nos comentários vocês vão ficar falando. Mas sérios, isso é isso, isso é aquilo. Tá bom, então. Só explicando tudo aqui, enquanto eu dou uma surra nos tentáculos. Que deveriam ter sido derrotados há alguns minutos atrás, mas é um jogo, então vamos aceitar isso. Eu tenho que ser sincero, essa batalha não tá nem um pouco emocionante. Eu só tô batendo no David Jones. Tô literalmente agora ignorando os tentáculos e indo direto nele. Ele é bem fraco, então... É, eu não sei porque eu me preocuparia com os tentáculos quando eu posso literalmente colocar ele contra um canto e usar todo o meu combo. Ok! Talvez não tão fácil assim, ele se irritou, mas... Ainda assim, essa batalha se torna um pouco anticlimax demais. O pateta deu uma rasteira no David Jones? Ah, você só vê isso aqui, que não. Mas bom, vamos finalizar isso agora com o último golpe da terceira forma da minha Keyblade. E isso não deu muito dano, era de se esperar. Isso não dava muito dano, mas... Ah! Ok! Por falar, ele não dava muito dano. Eu esperava que isso fosse dar muito mais dano do que deu e... Ok, eu tenho o Never Fear. Vamos lá! Jack Sparrow! Eu acho que nós dois conseguimos dar um fim nisso, não é? Só mais um pouco, ele tá com uma barra e meia de HP. Não vai danar muito pra vida dele acabar. Vamos lá! A não ser que ele teleporte... Oh! Eu e a minha boca grande. Eu não tenho muito tempo com o Jack. Vamos lá! Ainda é muito lerdo! Droga! Jack! Rápido! Chega nele! Beleza! Vamos lá! Dá o máximo possível de dano, tem que guardar o finish pra hora certa! Só mais um pouco, só mais um pouco! Ih! Agora é a hora do finish! Eu não sei se eu vou pegar nele, droga! Eu acho que sim! Eu espero que isso tenha dado dano o suficiente pra finalizar ele! Ai não! Ele teleportou! Cara, você conseguiu cortar totalmente o clímax dessa batalha! Nossa Senhora! Eu não vou pagar para desistirar... A chão! Pela a peça! Ele foi terminado! Jack! Continua de cá, garoto! Não... Não... Ah! 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 Aradona! You see no mercy from me! That's why I brought this! Mister! Did you forget? I'm a heartless wretch! Ah. Love. A dreadful bond. And yet, so easily settled. That's not true! I may still have a lot to learn about love. But I know what it means to share my heart with others. And it will take more than you to break a bond like that. What does a whelp like you know about the heart? A whelp has seen far more of the world than you know. What of it? Tell me, William Turner. Do you fear death? Do you? How disappointing. So this is all they meant when they said heart. We've been chasing the wrong box this whole time. Petitonic. Holding life and death in the palm of one's hand? You're a cruel man, Jack Sparrow. Cruel is a matter of perspective. Will! Will! Look at me! Look at me! You will not forestall my judgment! You will. She's taken us down! Ficou rápido, ou é o bloco para nós todos! Jack, não podemos salvá-lo? Parte do navio, parte da equipe. A Dutchman deve ter um capitão. Elisabeth, diga-lhe-lhe. Não! Não! Eu não vou deixar você! Obrigado, Jack. A armada ainda está lá. A endeavor está chegando para a starboard. E eu acho que é hora de enfrentar os antigos e noblestes de pirata tradições. Não houve realmente sido uma tradição. In nós vamos! Não! É nada pessoal, Jack. É apenas um bom negócio. É só um bom negócio. É só um pedaço ao lado! FULL CANVAS! AI! FULL CANVAS! FIRE! 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 Eu me lembro fácil de me lembrar. Muito bem. Não, não realmente. Nosso treinamento quase terminou. Sim. Em algum lugar dentro de mim é Naminé. Se nós podemos liberar Roxas, nós podemos liberar ela também. Eu acho que sim. Naminé foi criado quando Sora me liberou do seu coração. Então, agora que ela é uma parte de mim novamente, eu pensava que tudo era certo. Mas ela não pode olhar para essa terra, sentir o vento na sua face. Nada disso. E se ela pudesse, ela seria diferente para ela. O tempo foi curto, mas ela vive, e isso faz ela para ela. O que é que eu tenho que levar esses sentimentos e experiências? Eles não pertencem para mim. Nada é como deveria ser. Não para ela ou Roxas. Eu sei. Eu sei que Roxas não queria que ele vá para me desistir. Eu também não queria que ele vá para me desistir. Oh, sim. Muito memorizou. Agora que nós voltamos, eu estou preocupada sobre tudo. Então, você não precisa se preocupar com você, Axel. E aí E aí E aí E aí E aí